Fala galera, eu sou o Cris Caminamena, São Paulo, paraquedismo, hoje é sabadão, dia 1º de junho, dia de jogar gente na aeronave, o Matão vai ser o nosso piloto e a nossa vítima é a Mariana, galera, vamos nessa! Então galera, eu estou procurando a Mariana, faz duas horas que eu procuro a Mariana, ela deve ter se escondido, amarelado, desistido, você apontou essa aqui? Você estava, mulher, estava te procurando em duas horas! E aí, conta pra galera o que você veio fazer aqui? Não sei, talvez me matar, jogar de um avião. Vai se jogar de um avião, só está de paraquedas é a primeira vez, veio sozinha, veio com alguém. Oi, Jéssica! Oi, Jéssica! E aí, Jéssica? Vamos nessa então, curtir essa aventura? A mais de 200 por hora? Galera, vamos jogar essa maluca do avião? Vamos nessa, você vai deixar, joga aqui. Aí, garoto! Decolagem autorizada! Vamos nessa, garota! E aí, garota! E aí, Mariana, tá tranquila? Acho que não, né? Tá tranquila? Você tem que passar a tranquilidade pra gente fazer tudo certinho, tá? E aí, Matão? Olha como ele tá nervoso, olha como ele tá nervoso. Vamos sobreviver? Vamos passar a tranquilidade pra ele, beleza? Tá alto? Não, mais linda! Dá uma olhada aqui, ó. Ainda vamos chegando na metade do caminho. Beleza, beleza? Então, quando a gente passar por essa porta agora, a gente vai se ver lá fora, a raja que quer se curar. Show? Show! Deixa aqui, garota! Vamos nessa, Matão! Tchau! 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 Saiu deuda! Tá feliz! Obrigada! Ôpa, segura! Segura, v 是 aí, safadeu! Tchau! Ah! Tchau, cara! igual a lençol e a rapi são paulo para que dizem o somatão toque com a jessica como é que você tá menina que foi tá nervosa que foi agora deixa falar aqui com a mariana como é que você tá mariana porque você vai aprontar me jogar de um avião de avião voando isso que é pior sim no alto e a idéia foi de quem minha ea que me trouxe ainda era que botou sendo roubado uma companhia quem manda você andar com uma companhia tá preparada a gente todo dia carol tá bom só que vai a gente vai morrer a lente vai voar e no fim você mesmo ela falando tudo que não é você veio mesmo assim a gente veio tá preparada não você vai ter que me jogar peraí você tá calma e tranquila na medida do possível ainda bem porque eu tô em pânico você precisa continuar calma e você já veio juntando a gente vai te dar um e aí eu vou te dar um e aí eu vou te dar um Vamos lá! Vamos lá! Não tem mais volta, hein? Só soltando, vamos subir então! É uma notícia muito boa pra te dar! A bagaça da Copa! Aeeeeee! 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 Mariana! Como é que você tá? Você quer me matar nessa hora? Eu ainda tenho uns 10 minutos de vida! Como é que você tá? Aliás, eu posso dizer que essa vida começa agora, na verdade! Eu perdi um pouquinho dela agora! Não! A sua vida é de verdade, eu vou ver sempre que você sai do avião! Vou querer vir de novo! Exatamente! Tá preparada? Tô! Olha lá fora! Você avisaram que você tá na metade do caminho, né? Qual a metade? Só na metade! O sapato subiu do... O barulho pra cima? O barulho! Seja bem-vindo no espituário! Espero que você volte pro jogo! O barulho pra cima? O barulho pra cima? É isso aí! Música 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 Conta! Ai, vencei! Sobrevisei a pior parte! Eu me taquei! Ceci jogou! De olho fechado! Vamos fazer a curva direita! Puxa esse lado aqui! Assim pra baixo? Não, mas não é assim! Vamos lá! Puxa os dois! Ah, deve ficar ali! Sai esquerda! Olha lá a câmera! Ai meu Deus! Escapou! Chegamos! E ai, vai! Conta lá! Ah! Tá vendo só! Agora eu vou de olho aberto! Valeu a pena ou não? Valeu! Recomenda? Recomendo! Você mandou bem pra caraca, velho! Vai! Show de bola! Pessoal faz igual! Tava com medo e veio! Bora lá! Ah casar! S melissa! C� Draw! Hece! Acabou! C�に入れ Hece! Cod Schneider!!!